Todos sabemos que este foi um ano desafiante. Mas os portugueses estiveram à altura. Foram solidários e voluntariaram-se. Com vozes solidárias a fazerem-lhe companhia. A minha. A sua. A nossa. Este Natal não será diferente. Se este Natal se sente sozinho e precisa de ouvir uma voz amiga, registre-se em vozsolidaria.pt se quer ser a voz amiga de alguém neste Natal. Nos dias 24 e 25 de Dezembro, seja voluntário e ligue 96217 1780. Seja a voz solidária que vai estar do outro lado do telefone. A sua voz pode fazer toda a diferença. Ligue 96217 1780. Pequenos gestos mudam tudo. Este Natal, seja voluntário.